Seção VI Do Registro de Animais Artigo 99. Todos os cães e gatos residentes no município serão registrados no Centro de Controle de Zoonoses ou em estabelecimento veterinário credenciado por este órgão, segundo dispuserem as normas regulamentares. Artigo 100. O Registro dos Animais Residentes no município deverá ser providenciado por seu proprietário. Artigo 101. O Registro e Licenciamento dos Veículos de Tração Animal, a que se refere o Código de Trânsito Brasileiro, de responsabilidade do município, serão precedidos de parecer favorável das Secretarias de Saúde e do Meio Ambiente, no que se refere às condições de saúde do animal e do local em que vive. Seção VII Da apreensão e destinação dos animais Artigo 102. Somente será permitido ao Centro de Controle de Zoonoses, o recolhimento de animais domiciliados, que sejam comprovadamente portadores de zoonoses ou estado clínico grave ou terminal, que coloquem em risco a saúde da população, e no caso do artigo 82. Artigo 103. É vedada a permanência de animais em logradouros públicos. Parágrafo único. Excetuam-se da proibição prevista no caput, os animais devidamente atrelados e acompanhados, comprovadamente vacinados e que não ofereçam risco à segurança das pessoas, bem como aqueles relacionados a projetos ambientais regulamentados pela Secretaria Municipal de Saúde, observando sempre o disposto no artigo 82. Artigo 104. O animal encontrado solto nos logradouros públicos, sem as condições previstas no parágrafo único do artigo antecedente, será apreendido e recolhido ao Centro de Controle de Zoonoses. Parágrafo 1º. O animal poderá ser restituído ao legítimo proprietário ou seu representante legal, após preenchimento do expediente próprio de identificação e pagamento das respectivas taxas. Parágrafo 2º. Os animais apreendidos ficarão à disposição do proprietário, ou de seu representante legal nos prazos previstos no parágrafo subsequente, período no qual será devidamente alimentado, assistido por médico veterinário e pessoal preparado para tal função. Parágrafo 3º. O prazo a que se refere o parágrafo anterior, contado do dia da apreensão do animal, excluindo-se o dia de começo, e incluindo-se o do vencimento, será de 0,3 dias úteis, no caso de pequenos animais. Parágrafo 4º. Os animais apreendidos nas vias e logradouros públicos, quando não reclamados junto ao Centro de Controle de Zoonoses, nos prazos estabelecidos no parágrafo 3º deste artigo, terão um dos seguintes destinos. Parágrafo 4º. Doação a instituições de ensino e pesquisa mediante apresentação do projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Animais ou a entidades vilantrópicas devidamente cadastradas pela Secretaria Municipal de Saúde. Inciso 2º. Adoção por pessoas físicas ou jurídicas, após exame negativo para lesmaniose, identificação e registro, vacinação contra raiva, mediante recolhimento das taxas devidas e atendimento das normas legais e regulamentares e assinatura termo de compromisso de posse responsável. Inciso 3º. Eutanásia, a qual só será permitida em caso de animais portadores de enfermidades infectocontagiosas incuráveis, que coloquem em risco, a saúde humana ou de outros animais e deverá obrigatoriamente. Alínea A. Ser justificada por laudo do responsável técnico dos órgãos de controle de zoonoses, canis e estabelecimentos congêneres. Alínea B. O laudo descrito na Alínea A, nos casos em que se faça necessário para diagnóstico das enfermidades infectocontagiosas, deverá ser precedido de exame laboratorial. Alínea C. Os documentos descritos nas Alíneas A e B deste artigo, deverão ser arquivados e ficarão à disposição das entidades de proteção animal. Inciso 4º. Devolução ao habitat natural, após exame negativo para lesmaniose, identificação e registro, vacinação contra raiva, e esterilização. § 5º. Se a eutanásia for necessária, deverá ser feita por médico veterinário, com administração prévia de anestésico, e por método rápido e indolor ao animal, conforme disposto na Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária CFMV nº SETE 14-2002 ou outra que venha substituí-la. § 6º. Nos casos de animais portadores de doenças ou ferimentos considerados graves, com prognóstico desfavorável, caberá ao médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses, após avaliação clínica, decidir o seu destino, ainda que não decorridos, os prazos estipulados no § 3º deste artigo. Artigo 105. O proprietário do animal suspeito de raiva, deverá submetê-lo à observação, isolamento e cuidado em local aprovado pela Autoridade Sanitária Competente, ou nas instalações do Centro de Controle de Zoonoses, durante 10 dias, na forma determinada por laudo fornecido pelo médico veterinário. § 1º. Após este período, estando o animal liberado do risco de transmissão da raiva, deverá ser resgatado pelo seu proprietário nos termos do artigo anterior. § 2º. Caracterizado o abandono do animal nas instalações do Centro de Controle de Zoonoses, fica o proprietário sujeito às penalidades previstas nesta lei. Artigo 106. O cadáver do animal falecido ou submetido, a eutanásia nas instalações do Centro de Controle de Zoonoses, será destinado a local previamente estabelecido pelo Serviço de Limpeza Urbana, devidamente acondicionado, atendidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, podendo optar pelo crematório. Sessão 8º. Do controle de animais peçonhentos e quirópteros. Artigo 107. O município deve Inciso 1º. Promover e organizar as ações de manejo e controle de escorpiões, serpentes, aranhas, lacraias e morcegos. Inciso 2º. Promover e organizar permanentemente pesquisas de laboratório e campo objetivando a compreensão do comportamento e dispersão das espécies animais de sua responsabilidade sempre com vistas no manejo e controle dos mesmos, e a proteção da saúde humana e a preservação das espécies animais inofensivas. Inciso 3º. Identificar e mapear permanentemente animais sob sua responsabilidade. Inciso 4º. Emitir laudos de identificação de espécies. Inciso 5º. Recolher, manter e dar destino adequado a serpentes, escorpiões, aranhas, lacraias e morcegos. Inciso 7º. Atuar interdisciplinarmente na divulgação de informações, que objetem promover a saúde humana e animal. Inciso 8º. Colaborar com instituições públicas, notadamente de pesquisa e ensino no fornecimento de espécimes para produção de soros antipessonhentos variados.